Oi pessoal, tudo bem com vocês gente? Iniciando mais um vídeo aqui nesse meu canal de receitas. Como vocês estão? Tudo bem? E hoje gente, eu vim fazer junto com vocês uma receita muito gostosinha que tem aquele sabor de infância, que é a Maria Mole. Então, pra começar essa receita gente, será muito fácil. Eu vou começar adicionando aí uma panela, uma xícara de água e aqui a minha xícara tem como capacidade 240 ml. Agora eu vou ligar aqui o meu fogo. Estou adicionando aqui gente, um pacotinho gelatina incolor, tá? É a gelatina sem sabor. Agora nós vamos começar a mexer aqui esse líquido até dissolver tudo e nós não iremos deixar essa água ferver. Quando chegar aqui no ponto eu vou mostrar pra vocês. E como essa daqui gente, é uma daquelas minhas receitas super rápidas que funciona? Eu já quero te convidar a deixar o like nesse vídeo, tá bom? Porque assim o YouTube entende que você gostou desse conteúdo e quando eu postar uma nova receita, ele irá te avisar, tá bom? Aproveita e ativa as notificações também, que é o sininho. E esse aqui gente, é o ponto que eu já vou desligar o meu fogo. É nesse momento aqui ó, que começa a levantar essa fumacinha e essa espuminha. Por quê? Senão a gelatina vai perder o efeito dela, tá bom? Então aqui eu já desliguei. É só o momento de dissolver tudo mesmo, tá? Não pode deixar ferver. Agora aqui na minha batedeira gente, eu estou adicionando 200 gramas de açúcar refinado. E tem que ser o açúcar refinado, tá? Ou então como vocês podem ver, uma xícara bem cheia. Agora eu pego o nosso líquido, acrescento aqui dentro. Vamos dar uma mexidinha assim, olha. E agora vamos levar pra bater, tá gente? E vocês vão acompanhando aí o ponto. E aqui na batedeira agora gente, eu irei bater essa mistura até formar uma consistência bem boa, sabe? De uma forma que quando eu colocar ela assim em cima, não irá cair. Eu vou mostrar tudo pra vocês, não tem complicação nenhuma, tá? Mas antes disso, eu quero te convidar muito de coração a se inscrever aqui nesse meu canal, se você está assistindo os meus vídeos, está gostando e principalmente se você for novo, porque gente, eu já tenho tantas receitas legais nesse canal e são tantas outras receitas que eu tenho aqui na minha mente pra trazer pra vocês, que eu tenho certeza que vocês irão amar. E agora vamos começar a bater isso aqui, tá? Gente, depois de 10 minutos batendo, então eu parei pra mostrar pra vocês, olha, que estamos nessa consistência aqui e não é aqui que nós iremos tirar, tá? Olha, estou mostrando detalhadamente pra vocês, pra vocês não confundirem aí e tirarem no ponto errado, tá bom? Aqui nós vamos continuar batendo. E aqui gente, uma sugestão que eu quero dar pra vocês é adicionar essência. Aqui eu estou usando a essência de amêndoas, mas vocês podem usar a essência que vocês quiserem aí, tá? Era pra eu ter adicionado essa essência bem no início, mas eu acabei me esquecendo, então eu estou adicionando agora. E depois de bater isso aqui, gente, por mais 10 minutos, essa aqui é a consistência que eu consegui, olha, que ela demora pra cair, tá vendo? Olha, ou às vezes nem cai. É assim que você tem que deixar a textura da sua maria mole. E agora eu irei transferir isso aqui pra uma manga de confeitar. Bom, gente, então agora eu vou começar a moldar aqui as nossas maria mole. Então eu vou pegar coco ralado e colocar assim, ó, em um recipiente. Pode ser qualquer coisa aí na sua casa. Prato, uma bandeja, qualquer coisa assim, olha, tá? Aí eu coloquei o coco ralado. No total eu irei usar 50 gramas de coco ralado, tá bom? Aí eu coloquei aqui e provavelmente esse prato aqui ainda vai ser pequeno, eu irei passar pra um outro recipiente, tá? E aí então eu passei pra uma manga assim, olha, de confeitar, só que porém essa manga minha aqui, ela não tem bico, então eu fiz um buracão bem grande, tá? E é assim mesmo que nós iremos fazer. Olha, a nossa maria mole. Lembrando que aqui também, se você não quiser usar essa manga, você pode colocar numa travessa, tá? E aqui, gente, é só porque eu tenho pouco coco ralado, estou admitindo pra vocês a realidade, tá? Mas quanto mais coco ralado você colocar, às vezes é melhor, tá? Por isso que eu estou dosando aqui assim, ó, a quantidade. Assim eu irei fazer com todo o restante, tá? Irei levar isso aqui na geladeira agora e aí quando ficar pronto eu mostro pra vocês. E agora, gente, eu vou experimentar aqui nossa maria mole junto com vocês pra ver como ficou e vou dar o feedback. Que delícia, gente! Gente, isso aqui é real aquela maria mole que a gente compra aí nos mercadinhos do bairro. Que delícia! Muito bom, gente! Delicioso! E eu sugiro que vocês façam essa receita aí na casa de vocês pras crianças de vocês. Se você gostou desse vídeo, você já sabe, né? Pode ficar à vontade pra compartilhar com quem você quiser, aí nas suas redes sociais, com a sua família. Fiquem à vontade! E eu vou finalizar esse vídeo por aqui, então, né, gente? Com essa maravilha de receita que eu vou oferecer ali agora pro meu esposo e eu tenho certeza que ele irá amar. Muito obrigada a todos vocês por terem assistido esse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo, que é amanhã às 9 horas, se Deus quiser. Tchau, tchau! Tchau!